Na noite de domingo, ontem, né, teve um climão na televisão brasileira. A Rafa Kalimann está participando da Dança dos Famosos. Até aí tudo bem? Dança dos Famosos. Todo mundo sabia disso. Sim. Mas quem foi convidado para ser jurado artístico? Obocarra. Ele mesmo, Judite. É você, Silvio? Sou eu, sou eu. Você veio, Silvio. Eu vim que eu venho. Olha só, José Loureto, Silvio, me ajude. José Loureto, Obocarra. Minha nossa, depois que a Rafa se apresentou, vejam só o que o Loureto falou. Pode rodar. Desconcertante ver a Rafa aqui. Desculpa, mas é desconcertante porque vem várias memórias, né? A gente estava aqui quando a gente se conheceu. E a Rafa me ajudou na minha preparação do Luiz Lourenço. Tem coisas que eu levo até hoje do Luiz Miguel, que ela me apresentou. E é muito bom a gente poder se amar não estando junto, sabe? Eu tenho admiração, respeito. Ah, para, gente. O que você sentiu disso tudo, Judite? Eu senti verdade. Eu senti que ele é apaixonado por ela. Eu também senti. E que essa relação, ela entrou com o pé e ele entrou com a bunda. É que a gente, na verdade, bem na verdade, a gente não pode mostrar a imagem porque é da outra emissora. Mas quem viu? Olha a cara dele. Gente, olha o olho dele, apaixonado. E olha a cara dela. Mas posso falar a verdade? O que é isso? Posso falar a verdade? Posso falar a verdade? Olha o olhar dela. Ela não gostou, ele gostou. Posso falar a verdade? Fale, Silvio. Ela ficou incomodada. Claro que ficou. Ela não gostou da situação. Visivelmente, ela não gostou. Judite. É verdade. Judite morreu. Agora sou eu, Silvio. Silvio. Sim. E o olhar do José Loreto de apaixonado. Olhar de corno. É, porque aquele que ele perde a mulher e fica aquele da mulher igual. Olhar dela, tipo assim. Isso aí foi um babado. Ela pensou assim, agora, Judite, que bosta. Olha lá. Gente, repare na cara dela e na cara dele. E o Luciano Huck, que não é bobo nem nada, quis aproveitar a fofoca e falou bem assim. Palavras do Luciano, tá? As emoções afloram. O carinho e o amor sempre vencem e prevalecem nos relacionamentos. Depois deles, na amizade, no amor, no carinho. Se pegar onda, né? Se pegar onda. Você sabe que eu fiz o estudo das reações das pessoas, né? E quando a pessoa, ela reage com os olhos e não com a boca, é que ela não tá feliz. Ah, é? Se ela tivesse sorrido. Gente, ela tá assim, ó. Ela tá assim, com a boca fechada, de raiva, nervoso. Vamos ouvir de novo o que ele falou? Só pra vocês prestarem bem atenção nas palavras. Presta atenção, presta atenção. Olha, gente, palavras de homem apaixonado. Presta atenção ou vai ter? Desconcertante ver a Rafa aqui. Desculpa, mas é desconcertante porque vem várias memórias, né? A gente tava aqui, quando a gente se conheceu. E a Rafa me ajudou na minha preparação do Luiz Lourenço. Tem coisas que eu levo até hoje do Luiz Miguel, que ela me apresentou. E é muito bom a gente poder se amar não estando junto, sabe? Eu tenho admiração, respeito. Ai, que babado, gente. Que babado. Como é que o negócio de se amar se não tá junto é esquisito, né? Não, você para e continua amando. Não, não, não. É hipocrisia. Judy, posso dar uma opinião sincera? Pode. Já vamos falar do novo relacionamento da Rafa, mas eu acho que tem volta. Sabe por quê? Eu não sei, eu acho que não. Sabe por quê? Porque eu tava pensando. Eu acho que não. Eu pensei. O que você acha, Silvio? Eu acho que ele é apaixonado por ela e ela não quer nada com ele. Então, também acho. É. Só que... Ela magoou ela. Então. Ela deve estar magoada com alguma coisa que ele fez. Ela está magoada e mulher magoada é igual o capeta, ninguém segura. Só que, se a gente for analisar essa situação, o Luciano Huck... É, galinha. Pode ter armado isso aí. E talvez ele saiba das entrelinhas. Por isso que ele quis fazer, tipo, uma volta do casal. A galinha tem razão? A galinha falou aqui. O que foi? Isso. A galinha falou e eu concordo com ela. Se reencontraram no caldeirão, né? Agora é o seguinte.